Alô galera do Momento Esportivo, 13 anos no ar. Hoje tem Brasil na Copa do Mundo do Catar. E é pra lá que nós vamos agora bater um papo com o meu amigo Chico Mais. Chico, mostra pra gente aí como é que tá o centro de imprensa aí, a imprensa do Brasil no mundo. E você que tá aí agora, mostra pra galera como é que tá aí a expectativa para o jogo do Brasil logo mais. Sei que você tá no estádio agora. Alô meu caro Rubão, alô amigos de Montes Claros e todo o norte de Menas. Prazer mais uma vez falar com vocês. Estou aqui no centro de imprensa, centro internacional de mídia aqui de Doha, Rubão. E vou mostrar pra vocês um pouquinho aí o chique que é isso aqui, rapaz. Olha a suntuosidade desse centro de imprensa. Aqui se encontra a imprensa do mundo inteiro. Rádio, jornal, televisão, internet, enfim, imprensa do mundo inteiro. Aqui nesse prédio que é o centro nacional de convenções do Catar, cabem de 10 a 12 mil pessoas ao mesmo tempo trabalhando em horários de muito movimento. É como se fosse uma cidade. Aqui tem de tudo nesse centro de convenções que foi transformado em centro de imprensa durante a Copa do Mundo. Neste caso aqui, nós estamos aguardando. Daqui a pouco eu vou pro estádio, pego um ônibus daqui, um ônibus da FIFA, e vou para o estádio onde o Brasil enfrenta camarões. Aqui tem toda a estrutura para a imprensa trabalhar. Dois telões gigantes ali, ponto de internet aqui para todo mundo. Em cada bancada, duas televisões de cada lado. Agora, por exemplo, estamos vendo aqui Gana 0, Uruguai 2, numa televisão. E na outra televisão, o empate momentâneo aí, Portugal e Coreia do Sul vão empatando em um a um. Valeu, Chico. Olha, expectativa para o Brasil hoje, com o time completamente em reserva. E a gente vai voltar a falar com o Chico assim que terminar o jogo do Brasil, para ele fazer aquela análise perfeita como ele fez no último jogo. Tá certo? Aqui você não perde nada. Momento esportivo, viu o visual atrás aí, Chico? Tá bacana, estamos aqui num local diferente, perde o Diamantina, perde o Gouveio. Mas você não perde nada. Quem tem Chico Maia no Catar, fica por dentro de tudo. É a melhor cobertura da Copa do Mundo, com exclusividade, do meu amigo Chico Maia. Obrigado, Chico. Momento esportivo, 13 anos no ar. Mundo. 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 Mundo.